Não é quando o GTRB tava ganhando dinheiro que sua porra, hein? E eu recebi uma proposta pra voltar Você era o Paco? É Por que você não foi? Eu gosto de ganhar lá Qual cidade? A nova aí, posso falar por aí? Ao lado, Curica? Ué Eu não sei de nada, nem sei de caralho Os caras tá contratando, pagando até salário Quem é Curica? Quem é? Fala risada, mãe Não é do Curica, mas aquele tá jogando Não sei É que o Coringa é muito grande Não sei, nem quero saber, tem raiva de quem sabe É que o Coringa é muito grande, eu associo a cidade como o dele É igual a Bray, mas tu me associou como a tua É foda, velho Bota a Bray Eu ia via Bota a Bray, bota a Bray Caralho, salário mínimo pra... Bota a Bray! Não quero saber Não, calma Vai dar cagada, bota a Bray Você já abriu a outra... Que foi aquela mulher que jogava de polícia? A Diana Que ofereceu É assim que eu vou falar Agora eu vou falar